Fala galera, tudo bem? Grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Bom gente, o treino dessa sexta-feira mostrou boas novas para o torcedor gremista. Além de mostrar jogadores treinando com bola, deu bons indicativos para o jogo contra o Atlético Goianiense. Primeiro, esta imagem, Borja com chuteira, já com a bola, se preparando para o treinamento que aconteceu esta tarde. Na imagem, Borja chuta a bola e faz pelo menos um belo lance. De chuteiras, ele está à disposição para o confronto de segunda. O atacante está à disposição para o jogo contra o Atlético Goianiense. Depois, duas questões bem chamativas. A primeira é esta imagem, Pedro Jeromel treinando o trabalho de posicionamento e balanceamento do sistema defensivo. Já nesta imagem, Pedro Jeromel faz trabalho de balanceamento defensivo. O zagueiro trabalhou numa parte curta da atividade, vestindo chuteiras e mostrando estar à disposição para o confronto contra o Atlético Goianiense. Um trabalho ainda muito leve do que diz respeito ao jogador. Ainda outros jogadores participaram da atividade que foi divulgada pelo Grêmio nas suas redes sociais. Dá para ver imagens de Jeromel correndo, dando piques e se movimentando no trabalho que aconteceu nesta tarde no centro de treinamentos do Tricolor. O zagueiro ficará à disposição, mas não deve jogar. Ele está voltando no processo de trabalho que foi realizado com ele depois da lesão que ele teve na fratura do pé. O jogador está à disposição do técnico Wagner Mancini, mas não deve começar a partida de segunda-feira. Depois desta imagem, o Grêmio fez questão de divulgar que Pedro Jeromel ainda segue no processo de transição, mostrando a imagem do zagueiro correndo apenas no gramado do CT Luiz Carvalho. Nesta imagem, o Grêmio já dá indícios de por que ele não vai jogar. O atleta está correndo no gramado do CT Tricolor, CT Luiz Carvalho. Pedro Jeromel está voltando aos poucos na ficar à disposição de Wagner Mancini. Jeromel não deve jogar, mas vai viajar com o grupo para a Goiânia. Já Borja está brigando até mesmo por uma vaga no time titular. No confronto contra o Atlético Goianiense, o Grêmio deve ir a campo com a seguinte escalação. Breno, que hoje falou no centro de treinamentos do Grêmio, falando que seca os adversários. Ele disse também na entrevista exclusiva ao Jeremias Werneck, que o sonho dele era mesmo jogar no Grêmio. Na direita, Wanderson, Paulo Miranda e Kahneman com Rafinha. Thiago Santos, Vila Sante, Douglas Costa, Jean-Pierre e Alisson com Borja ou Diego Souza no comando de ataque. Deixa o like, te inscreve. Até a próxima. Fui!